Deixa eu voltar pro caso do motoboy de ontem. O motoboy que foi executado quando fazia uma entrega lá no bairro de Mandacaru. Foi executado sem dó e sem piedade no bairro de Mandacaru. Domingo da noite, pra amanhecer a madrugada do domingo, pra amanhecer a segunda-feira. A gente repercutiu aqui ontem, direto da casa de Dona Maria José, a mãe da vítima, do trabalhador do motoboy que foi executado sem dó e sem piedade, tá? E a gente acompanhou o velório, agora 12 horas e 4 minutos. Flavio Fernandes me traz essa informação aqui. A expectativa era que o corpo chegasse por volta do meio-dia desta segunda-feira, aqui na residência dos avós do Flávio Alexandre da Silva Filho, de 20 anos, o motoboy que foi assassinado na madrugada da segunda-feira, quando fazia uma entrega no bairro de Mandacaru, aqui em João Pessoa. Mas o corpo só chegou no início da noite, por volta das 6h30. O sepultamento estava programado para as 4h da tarde, mas como o corpo só chegou no início da noite, teve que ser adiado. E a dúvida era com relação ao cemitério, já que a princípio seria sepultado em um cemitério do bairro José Américo. Mas por conta do adiamento, o que tudo indica, teve que ser mudado. Mas por aqui passaram familiares, amigos, para dar o último adeus a Flavinho, como era conhecido. Ele que era um jovem, cheio de vida, cheio de sonhos, morava com a mãe, na casa, atrás da casa dos avós, que fica aqui na rua, que fica no bairro Padre Zé, que é a rua João Moreira Dalto, onde ele morava e era uma pessoa de muitos amigos. 20 anos apenas, mas que foi morto de uma forma trágica, quando trabalhava na madrugada da segunda-feira. Ele trabalhava em um lanchonete no bairro do Roger, e tinha saído para fazer a entrega de uma pizza no bairro de Mandacaru. Quando, ao chegar na região do porto de João Tota, foi surpreendido pelos criminosos que levaram os pertences e até a pizza que ele levava para a entrega. Em seguida, foi atingido com pelo menos dois tiros, um que atingiu a região do tórax e outro a cabeça, logo após ele cair, quando os criminosos deram o último tiro atingindo a cabeça dele. A polícia civil agora trabalha para identificar a autoria e motivação deste crime e conta com o apoio da população por meio do 197. Quem souber de qualquer informação que possa levar aos autores deste crime que tirou a vida do Flavinho, pode ligar para o Disque Denúncia da Polícia Civil. A cena triste que a gente registrava ontem, eu acredito que uma das mais tristes de ontem, foi o choro, o desespero dessa mãe. O nome dela, Maria José. Dona Maria José, lá do Padre Zé, que chorava a morte do filho, o filho que era rindo de família, que trabalhava, que buscava o sustento para casa, que ganhava todo dia, com o suor, o sustento de casa, e deixou essa mãe chorando ontem, vítima da violência nossa. Eu chamo nossa porque eu estou no meio, a gente está no meio, na nossa de cada dia. Agora eu quero saber quem é que vai ser punido por esse crime. Porque você, vagabundo, que atirou, deu o golpe de misericórdia, que pegou, que roubou um trabalhador, comeu da pizza que ele foi para entregar, e disse corre, e ao correr atirou. Depois foi lá e deu o golpe de misericórdia, deu o tiro de misericórdia. A lei do homem, às vezes, ela é falha. A lei do homem, às vezes, existem brechas. Mas a lei daquele que está lá em cima não falha. Você tem medo? Você acredita em Deus? Estou me dirigindo a quem atirou nesse jovem agora. Aqui existe uma pequena possibilidade dele estar me vendo agora, não tem? Então eu me apego na pequena possibilidade de você que atirou nesse motoboy agora, está me assistindo agora. A lei do homem pode ser falha. Mas a lei daquele que criou o céu e a terra, que é dono do ouro e da prata, não falha. Viu? Ó, deixa eu...